O novo sistema da Polícia Rodoviária Federal vai ajudar na busca de desaparecidos. Parentes e amigos podem fazer o cadastro assim que perderem contato com a pessoa. Para registrar a ocorrência, basta acessar o site desaparecidos.prf.gov.br pelo computador ou pelo celular e preencher os dados da pessoa desaparecida, como nome, telefone e endereço. A ideia é agilizar, que o familiar coloque o quanto antes a informação, que a gente sabe que as primeiras horas pós-desaparecimento são importantíssimas para a gente lograr isso no encontro dessa pessoa desaparecida. Após o registro, todos os policiais de plantão, em um raio de 500 quilômetros do local da ocorrência, são imediatamente comunicados. O serviço está disponível 24 horas, todos os dias da semana. Além do site, também é possível fazer o registro por telefone no número de emergência da PRF 191. Em um mês de funcionamento, mais de 100 casos de desaparecimento foram inseridos no sistema e quatro pessoas foram encontradas. Uma delas é o João, que foi localizado por policiais em uma rodovia de Mato Grosso do Sul. Esse cidadão, ele lembrava do seu nome, seu João Rodrigues Martins. Possibilitou que a equipe fizesse contato com a nossa central PRF, que através dos sistemas disponíveis de checagem, conseguiu localizar um boletim de desaparecimento do seu João. Já estava aproximadamente dois meses fora de casa. A outra medida que vai ajudar na localização de desaparecidos é a Campanha Nacional de Coleta de DNA de Pessoas Sem Identificação, uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as Secretarias Estaduais de Segurança. O objetivo é encontrar pessoas sem identificação internadas em hospitais, clínicas ou abrigos de todo o país, por meio de cruzamento de material genético. A coleta é feita de forma voluntária, por meio da assinatura de um termo de consentimento. Já a coleta de DNA de crianças e adolescentes requer autorização da Justiça.